Boa tarde E lá na Índia, meus amigos, a cobra está fumando É, fumando Imagine você, pacato cidadão, andando por uma daquelas agitadas ruas de Nova Delhi E daqui a pouco, bum, recebe na cabeça um televisor vindo do céu Ou então passando por aquelas vielas de Calcutá E daqui a pouco, uma chuva de celulares o pega desprevenido Pois é Acontece que está realmente chovendo celular e smartphone na Índia Tudo por conta de um boicote real na prática dos indianos em relação aos produtos made in China Os indianos estão fazendo o seguinte Filmam a destruição de seus aparelhos O sujeito pega um martelo e simplesmente destrói o seu smartphone Filmando, depois manda o filme para Xi Jinping Para mostrar o quanto a Índia está envolvida num verdadeiro boicote a tudo que é chinês E claro, a China chora Chora, China Chora, China A China chora dizendo que isso tudo é discriminatório E fere, inclusive, tratados da Organização Mundial do Comércio É, porque afinal de contas A China Se tem um país que tem moral em falar em discriminação é a China Porque lá nunca aconteceu isso Basta ver como é tratado o povo chinês Lá não tem trabalho escravo Não, não, não A China é governada por uma oligarquia O governo de uns poucos E uns poucos comunistas Que administram o país com mão de ferro Escravizou a maioria da população Para que os seus produtos Vindo de uma linha de produção escrava Fossem baratinhos, baratinhos E assim penetrassem no Ocidente A China não permite, por exemplo, liberdade de culto Se você acredita na Bíblia e em nosso Senhor Jesus Cristo Mais do que no partido Você será levado para um campo de concentração Para ser reeducado A sua fé Tudo bem É respeitada Desde que seja menor do que a sua crença no partido Você tem que provar Ou melhor Você tem que dizer Que o partido está em primeiro lugar E pois bem E pois pode cultuar o seu Deus Desde que em casa Sem que ninguém saiba Culto mesmo Só a Mao Zedong E a todos os seus descendentes Essa é a China Que acusa agora a Índia de discriminação Mas que novidade, não é mesmo? Não porque sejam chineses Mas porque todo regime comunista é assim Eles acusam os outros do que eles são Eles chamam os outros do que eles são Eles acusam os outros do que eles fazem Esse é o etos comunista E agora, se não bastasse Terão mais um motivo Ou melhor Tiveram mais um motivo Para julgarem-se discriminados O governo indiano Hoje, em nota O governo indiano Disse que 59 aplicativos chineses Como o famoso TikTok Estão proibidos na Índia Alegação São aplicativos nocivos Perigosos à segurança nacional E lá vem a China Com o mimimi de sempre Em matéria do Indian Express A China diz que A medida da Índia Visa seletiva e discriminatoriamente Certos aplicativos chineses Por motivos ambíguos Absurdos Isso vai contra requisitos de procedimentos justos e transparentes Abusa de exceções à segurança nacional E suspeita de violar regras da Organização Mundial de Comércio Nossa gente, eu estou quase chorando Tadinha, né? Pois é Outro segue no mesmo passo indiano Esse sim, de peso Os Estados Unidos De Donald Trump A notícia do dia Hoje é que A Comissão Federal de Comunicação dos Estados Unidos Designou formalmente as empresas chinesas Huawei Technology E ZTE Corps Como Ameaças à segurança nacional Justamente no dia em que a China assina A Lei de Segurança Nacional Sobre Hong Kong Os Estados Unidos A partir de sua Comissão Federal de Comunicações Usa também o termo Segurança Ameaça à segurança nacional É Esse é Donald Trump A decisão, diz a Reuters Proíbe as empresas americanas De usar um fundo governamental De 8,3 bilhões Esse fundo é como uma espécie de BNDES Aqui no Brasil Um fundo lá destinado a certas empresas Claro Um protecionismo do Estado Isso é política de Estado Um protecionismo do Estado Em relação a empresas vitais A economia do próprio Estado Acontece que Essa decisão Seria no Brasil Como que Proibir empresas Que buscam recursos Dessa agência de fomento De receberem os seus recursos Se tiverem algum envolvimento Com empresas chinesas A nota diz o seguinte A decisão proíbe As empresas americanas De usarem um fundo governamental De 8,3 bilhões Para comprar Obter Manter Melhorar Modificar Ou apoiar Qualquer equipamento Ou serviço Produzido Ou fornecido Por essas duas Empresas Chinesas A ZTE E a Huawei A comissão votou A favor dessa medida Em novembro Mas propôs Ou melhor Exigiu Que as operadoras Regionais Removam Removam E substituam Os equipamentos Huawei E ZTE De toda a rede De comunicação Existente Nos Estados Unidos Gostaram? De toda a rede De comunicação Existente Nos Estados Unidos Gostaram? De toda Opa É as vezes A gente sente Vontade Né? Nos sentimos Compelidos A dar essa notícia Milhões De vezes Não podemos E não permitiremos Que o Partido Comunista Chinês Explore Vulnerabilidades De rede E comprometa A nossa infraestrutura Crítica De comunicações Disse o presidente Da FCC A Jitpei Na terça-feira Isso informa A Reuters A FCC É a Comissão Federal De comunicações Já o O O Comissário Da FCC Gelfrey Starks Enfatizou Que A China Não é confiável Nenhuma Dessas Empresas Chinesas São confiáveis E Permanece Em vigor Nas redes Norte-americanas Essa ordem Do governo Isso Indicou Que Indica Que o Congresso Dos Estados Unidos Deve Alocar Recursos Para substituir Toda a rede De comunicação Em que existam Digitais Vamos dizer assim Qualquer indício De participação De empresas De empresas Chinesas Enquanto Isso O governo Dos Estados Unidos Também Impressionou Seus aliados Na Europa A fecharem As portas De suas redes 5G Nacionais Para Empresas Chinesas Bem Bem aqui Aqui A coisa É um pouco Mais complicada Porque Vejam Que interessante Vamos só Controlar O nosso tempo Aqui Fazer uma Pequena Pequeníssima Baldeação Muito bem Baldeação Feita E não doeu Nada Vejam Que interessante Os Estados Unidos Estão pedindo Para que Espanha Reino Unido Itália E Suíça Continuem Manifestando-se Abertamente Contra Os Interesses Dessa Gigante Chinesa A Huawei É A Suíça Sim A Itália Nem tanto O Reino Unido Sim A Espanha Também Estão Sim Se mostrando Favoráveis Ou pelo menos Mais alinhadas Ao presidente Donald Trump Ainda que Não muito Inclusive Alguns meses Atrás Isso foi no final Do ano passado Boris Johnson Teve que levar Uma Um puxão de orelha De Donald Trump Porque estava Simplesmente Com os olhinhos Virados De paixão Com os benefícios Do 5G Chinês Agora mudou De postura Claro O mundo Tem que mudar De postura Sim Porque se não Seremos amanhã Depois Todos Colônias Da China A começar Evidentemente Pelos Estados Unidos Porque se Donald Trump Não vencer Já era Já era E tudo tem que ser Feito agora Urgentemente O problema Na Europa É a Alemanha Imaginem os amigos Que Donald Trump Não tem Digamos assim Não é muito Apreciado Na Alemanha E por quê? Porque chegou a Chamar por telefone A chanceler Alemã Angela Merkel Por várias Vezes De Algo como Estúpida Estúpida Isso quem informou Foi Claro A agência Russa De mimimi A RT News Ela diz o seguinte Os telefonemas Particulares De Donald Trump Revelaram Que o presidente Dos Estados Unidos Intimidou E degradou Os líderes Dos principais Aliados De seu país Isso foi informado A RT News Pela jornalista Carl Bernstein Conhecido Por seu trabalho No escândalo De Watergate Um esquerdista Também Primeiro A CNN Depois foi replicado Na RT Depois de ter Falado com várias Fontes Ele disse Que Donald Trump Teria chamado A ex-primeira Ministra Britânica Theresa May De fraca E sem valor Ai Mas que malvado Esse Trump Theresa May Era aquela Que subiu A cadeira De primeira Ministra Da Inglaterra Para brincar De Brexit Agora vai ter Brexit Agora não vai ter mais Agora vai ter Brexit Agora não vai ter mais E assim foi É E Trump Chamou-a apenas De fraca E sem valor Porque bastou Boris Johnson Subir na cadeira Antigamente Ocupada Por May E a coisa Rulou Percebem? Fraca E sem valor Mas Em relação A chanceler Alemã Donald Trump Teria dito Numa ligação Telefônica A própria Que ela era Uma estúpida E acusou-a Também De estar No bolso Dos russos Ai Mas que malvado Esse Trump Meu malvado Favorito Bem Acham que A Alemanha De Angela Merkel Se alinhará Com os Estados Unidos Vejam esta outra matéria Que diz o seguinte O comando das forças especiais Da Alemanha KSK Será reestruturado E parcialmente Dissolvido Para impedir Que a ideologia De extrema direita Se espalhe na unidade Isso foi relatado Pelo depatelar Ministra De defesa Do país Annegret Kramp Karrenbauer Bem A matéria longa Vou deixar aqui Na descrição Todas essas matérias Mas há para ver Que Talvez a Alemanha Não se alia Assim tão fácil Com Um malvadão De extrema direita Que quer livrar A Europa Dos Maravilhosos Chineses Pois é Por enquanto é isso Viva A Índia Viva A Trump Em primeiro lugar E viva A Índia Lá na Índia Todo mundo Sabe É tarefa Do Fakir Fazer A cobra Subir Sobe Cobra Sobe Cobra Até depois